Eu tô gravando, tô gravando, vou colocar música. Eu vou colocar o sifão. Eu tô gravando o sifão. Pode jogar mal? Vamos. Eu vou colocar o sifão. Pode jogar mal? Tá bom. Eu não estou gravando. Eu não estou gravando. Tocinha Tem uma cara bem aqui Pega a rede de surpresa Mas como? Então Ele tá bem Eu tô sem arma Tem um viado Tem um viado Tem um viado Eu tô achando O kit Oi Pera aí Opa Vai! E aí E aí E aí E aí Eu acho que foi para você E foi? Eu tenho um cara aqui? Eu sei Eu tenho um cara Eu tenho um cara aqui? Eu tenho um cara aqui? E eu tenho ele aqui? Eu tenho ele aqui E o que? Ah, estava na toalha Cadê ele? O carro dele eu vi O carro está bem ali na parede? Está bem parado Olha essa arma Famas Qual é essa daqui? Cadê o seu amigo? Esse daqui? Essa arma ali é É a Famas Ela é boa? É É que eu estou com a skin dela E cadê o teu parceiro? Não tenho ela não Eu estou jogando solo Quando eu estou Solo é quando eu estou jogando sozinho Mas não é rapido? Quem? Eu Eu não Sozinho Mano, eu sou melhor Quieto Cadê? Eu não jogo Eu nem tenho Eu não tenho sal Mano, eu sou Eu sou jogador profissional E o Francisco não Não, aqui o Gustavo não Quem? Gustavo Meu primo? É É a tábua Ele também joga, meu parceiro Quem? Nós também joga Ele também joga Olha o carro O cara pegou o carro ali Senhor Senhor Tu vai lá de casa? Vai lá de casa? Vai lá de casa? E aí? Onde é que é o controle? Tem o carro? Eles estão aqui Olha o carro Tem alguém aqui Ah, já Tu vai lá de casa Tu vai lá de casa Tu vai lá de casa Olha o dinheiro A tela é de uma luz tão vermelha É É É É É É É É 11 e 37 17 E 37 Vamos lá. Vamos lá. O engraçado parou. A vida está cheia. Ele está bem? A mira de vezes está bem? O engraçado parou. Credo! Diz que você é jogador profissional. Não sou não. Não, ele está falando que é vidro. Então, é assim, não é? O que? Não é vidro? É assim. Falta quanto está para o marco? O branco? O branco? Uhum. Não, o que está fazendo é vidro? Falei. Meu carro ficou parado aqui no meio do nada. Quer trocar essa camisa? Não. Não é? Roubou o carro. Não é meu? Não roubei. É de todo mundo. Ah, caralho. Deixa ter essas bolas aqui de lá. Então, vamos estirar com a sua pedra de carro. ai carai tem um gás olha o gás, moça mas é quatro coisa que você manchar cinco e aí mais vida e aí eu vou na casa leva aqui vai assim pode eu disse que eu sou pro player? a moleque eu disse que eu sou pro player? eu disse que eu sou pro player? eu esqueci que eu tava gravando ah tô aqui ó pontinha negra hum? sua jogada top sua jogada top oi eu caio acho que ele é um youtube este um youtube? epa ah, não vai tomar banca vai ter um carbine vira vai pra cima vai logo e joga o aperto meu pai meu pai o teu? aham imagina o pai ali vai ai matou teu gás coitado oxe ele não tinha ouvido? ele pode desaparecer contigo ai diabo vai me tirar de novo vou matar diabo ai diabo ai diabo se eu morrer ai diabo corre o gato gelou o cara mandou jogada bem gelou ali né? gelou que mentira que mentira é eu é? peraí tá de hacker não tá? mentira que esse cara tá de hacker platina é 4 tu de mais 1 essa cara tá de hacker ahah porque ele faz? ahah oi 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 oi